Autoridade do município de Liceia para o contrato careta caminhoneta, Hatnulu, Nebetula, Lixo e a capital de Libatibar. Presidente da Autoridade do município de Ligilherminha Filomena Saldanha Ribeiro Hateten, governo de Liceia para o contrato companhia no companhia rossetina Harbour, no Pax, se começa a falir atividade Iha Abril. Durante o processo de transladação, o serviço recolha lixo convencional companhia Sina Harbour, Hopax, Makalo e Iha Capital Dili. O contrato ramadhano é só que o processo de transladação, quando a gente tem que se atender, a gente tem que se atender para o serviço, o serviço recolha lixo, então, quando a gente tem que se atender com a Sina, a gente tem que se atender com o serviço, mas Balo, Halao, Dauque, Embora, às vezes, o suco careta sanulo, ou seja, mais careta rito, o Halao de, ainda nem a corsega se identifica, mas depois de assinar o contrato de extensão, o Halao de Toia, Fulano, Março, também está bom, o projeto foi uma coleta de lixo, possibilidade de bote, março, abril, e está, então, a situação vai ser transita, se vai ser transita, ou vai ser convencional, então, a gente tem que se atender com o contrato, tem que ser todo, é Fulano, Março. Trabalhador, companhia, Clibra, Tiago Soares Babo, autoridade do município dele, para contrato, companhia, também se for impacto para o trabalhador, não é o Routfeuer e a capital dele. A gente não tem que fazer o governo, o governo tem que fazer o serviço, mas a gente não tem que continuar o serviço. A gente não tem que fazer o serviço, mas o serviço é para o saneamento. Se a gente não tem que fazer o serviço, a gente não tem que fazer o serviço. Trabalhador Hirakne, o governo cria condição, Rodi Nune, ele continua a fazer o serviço. Domingos da Costa, RTT Ali.